Na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles. Oferecimento, Iveco, chega de axômetro, economia é ter um highway ou um high road da Iveco. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Denilson Neles, Denilson Neles, com o Denilson Neles. Mas ele tá bonzinho. Eu tô quietinho hoje, aí, Neg. Eu bati no vidro ontem. Não, ontem foi, nossa, sacudiu o ouvido aqui. Eu falei, caramba, é propriedade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Isso é patrimônio do grupo. Não pode fazer um negócio desse. Mas vem cá, a balança tá sendo favorável, porque você ganhou 800 gramas. 800 gramas, você falou que ontem, no final de semana, você foi à casa do seu pai. Mas ficou no churrasquinho e nas folhas. Acho, né? Sim, sim, verdade. Alega, alega. É verdade. Aquele cara que volta pra concentração meio gorducho e fala, Não, só comi carne, tudo bem. Mas vamos acreditar que sim. E aí você ganhou 800. E aí, hoje? Você se pesou? Hoje de manhã, hoje ou de manhã, a meta é o seguinte. Boa tarde, ouvintes Bandeirantes da Fiat. A meta é da boa tarde, já entendi. Aquela resenha, aquela resenha. Vamos pra resenha. Oi, Neg. Um abraço. É um prazer estar com você e com a Débora. Um abraço pro Pablo. Uma situação. Hoje eu acordei, eu tô cometendo um erro. Segundo o meu irmão. Qual? Que é pesar todo dia. Minha irmã falou, mano, você não pode pesar todo dia. Porque tem uma balança no meu banheiro. Então eu acordo, e antes de entrar no banho, eu vou lá e peso. É extinto, é natural. E tem uma diferença na hora que você acorda e na hora que você vai dormir. É, então eu fui dormir ontem com 86, quase 87. 86 e 900. E hoje eu acordei com 86 e 100. Então, o que que eu coloco na agenda? Eu coloco os 86.1 ou os 86.1? Ele é a única pessoa... O Daniel é a única pessoa que emagrece dormindo. É, é porque eu queimo muitas calorias dormindo. São mais de mil calorias dormindo. Mas você pode até não queimar. Você pode até não pesar todo dia. Mas eu acho um bom hábito pesar todo dia. Marca sempre o mesmo horário. É, não. Eu peso todo dia de manhã no mesmo horário. Acabou. Não pesa a noite. Essa noite aí que você fez de gaiato. É, não. É porque ontem o dia foi corrido, Oineg. Ontem o dia foi corrido e eu não consegui treinar. Tive uns eventos que eu fiz fora da minha rotina de trabalho aqui no Grupo Bandeirantes. E aí, enfim, acabei não conseguindo treinar ontem. Infelizmente, eu não consegui treinar. Aí a cabeça ficou um trevo, né? Caramba, não treinei. Então, pô, não perdi. Mas continuei me alimentando. Vou perguntar para os nossos ouvintes aqui. Você que trabalha com educação física, você que é personal trainer, nutricionista, conta para a gente aqui qual que é a orientação para o Denilson, tá? Vai ser uma consultoria grátis. Pesar todos os dias. 11-999-59200. Pesar todos os dias. Vamos tirar agora. Será na sexta-feira, vai. Tá. Pesar toda sexta. Vamos ver o que eles respondem. Tira as interrogações agora pelas exclamações. Venha responder algumas coisas. O que a gente deve pensar de Messi, eu quero saber, e do São Paulo e Palmeiras também. Cara, bom, Ineg, agora, enfim, falando sério, uma notícia que realmente pegou todos nós em surpresa, que foi essa saída do Messi do Barcelona. O Messi já, enfim, já se despediu. Provavelmente todos os ouvintes já acompanharam aí nas redes sociais. Enfim, não só do Barcelona, mas do próprio Messi. O amante do futebol com certeza tem acompanhado. É óbvio que há uma, assim, financeiramente um prejuízo muito grande essa saída do Messi com o Barcelona. Já tá tendo, enfim, notícias, a questão de patrocinadores, porque isso é muito claro, né? Você ter um jogador como o Messi num time, é óbvio que você vai querer estampar sua marca ali por causa da visibilidade. Isso tá muito claro. Então, com a saída do Messi do Barcelona, provavelmente o Barcelona vai perder muito ou vai ter muitas mais, vai ter muito mais dificuldades em conseguir patrocínios. Mas, enfim, eu tô aqui pra falar um pouquinho dessa chegada e acho que já se pode concretizar. Óbvio que não tem um contrato assinado, mas, enfim, o Messi já está em Paris. O Messi, recentemente, nesse exato momento, deve estar fazendo exames médicos pra poder assinar o novo contrato. Um contrato de dois anos com uma perspectiva de renovação por mais um ano. vai ganhar um salário muito próximo do que ganha o Neymar. Estão falando em 35 milhões de euros anuais. Então, assim, é um contrato realmente muito bom financeiramente pro Messi. E falar no coletivo, se torna aí o time mais temido pelos adversários. Você tendo ali Mbappé, Neymar, Messi e também Di Maria. A gente fala muito pouco do Di Maria. Eu, particularmente, adoro o futebol do Di Maria. desde a época de Benfica, passando pelo Real Madrid, Inglaterra. E agora, no Paris Saint-Germain, eu acho que é um jogador muito voluntarioso. Trabalha muito pro time, além da qualidade individual. Então, o Paris Saint-Germain, num passado já distante, quando começou ali um projeto em contratações de jogadores, e aí o divisor de águas foi a chegada do Neymar, que um dos objetivos do Neymar, junto com o Paris, era ali ganhar a Liga dos Campeões. Chegaram na final, outro ano chegaram nas quartas. Enfim, tá batendo na trave. E agora, com a chegada do Messi, passa a ser um objetivo muito mais palpável, se pode dizer assim, pro Paris Saint-Germain. Então, a temporada promete pro futebol francês, especificamente. Mas, sem dúvida nenhuma, pra essa Liga dos Campeões, todos os torcedores, todos os amantes do futebol mundial, vão estar ali pendentes do campeonato francês, pendentes do Paris Saint-Germain. Há uma dúvida ainda, o Ineg, ouvintes e Débora, do número que o Messi vai utilizar. Eu tenho lido que o Messi ia utilizar o número 30, que foi a camisa que ele se profissionalizou com o Barcelona, e que o Neymar já tinha colocado à disposição a camisa no 1010, pra ele. E parece que ele não aceitou. Parece que ele vai jogar realmente com o número 30, mas isso é só uma opinião, um comentário, aleatório, porque realmente não tá definindo ainda. Dito isso, começa essa semana. Semana passada a gente falou muito de Copa do Brasil, e essa semana, óbvio que a gente tem que falar desses confrontos de Libertadores das quartas de final. Ontem eu gravei um videozinho, acabei falando oitavas de final da Libertadores, mas é quartas de final da Libertadores. São tantos campeonatos, tantas competições, e tantas etapas que às vezes você acaba cometendo erro, mas são oitavas de, quartas de final da Libertadores. Hoje tem um confronto que a Band News vai transmitir, Marcelo Duó, eu, Aline, Maurício, Arthur, Corvi, estaremos nessa transmissão hoje à noite, de São Paulo e Palmeiras. Rapidamente, o São Paulo vive um momento até de tranquilidade, se pode dizer assim. E tem um ponto positivo, que é a volta, que são as voltas aí do Arboleda, e a volta do Daniel Alves, da medalha de ouro olímpica. Eu digo isso porque o Daniel Alves tem essa estrela, tem esse peso, e ele cresce em jogos decisivos. Por se tratar de dois jogos, são jogos eliminatórios, São Paulo tem que propor jogo. São Paulo tem que se expor um pouquinho mais, então isso deixa o torcedor São Paulo um pouco mais desconfiado, porque o Palmeiras, ao longo das minhas participações aqui, Oineg, Ouvintes e Débora, eu tenho falado, e não é... Quando eu falei a primeira vez, o torcedor palmeirense, achou que eu estava falando com um tom de crítica, e eu voltei a falar que esse é o mérito do Palmeiras. O Palmeiras é muito vertical, o Palmeiras é muito rápido para chegar no gol do adversário. O Palmeiras não é um time, por exemplo, como o Flamengo, que gosta de girar a bola, plasticamente é gostoso ver o Flamengo jogar. O Palmeiras não se preocupa muito com essa questão plástica. O Palmeiras quer chegar no gol e fazer gols e vencer. Tanto é que foi líder do campeonato até a última rodada, superada depois da derrota com o Fortaleza, e superada pelo Galo, que hoje é o líder. Então a expectativa do jogo hoje é ver um São Paulo se expondo mais, ver um São Paulo buscando mais o gol, e um Palmeiras tendo um pouco mais de cautela, jogando com esse regulamento que é decidir no Allianz Parque. Então, ouvintes do Band News FM, ligados na noite de hoje, a partir das 21 horas, estaremos transmitindo esse jogo com uma expectativa de muita emoção. Sem dúvidas. Ó, professora de Educação Física falou que você tem que se pesar uma vez por semana, e a nossa ouvinte que é nutricionista não deve se pesar todos os dias, hein? Boa. Duas dicas de credibilidade. Ó. Então, pesarei só nas sextas. Na sexta-feira. Só nas sextas-feiras, isso é verdade. É porque segunda não, né, Denilson? Segunda não. Ó, segunda é uma boa de pesar também, né? Vem do final de semana, às vezes você passou um pouco da linha, aí você sobe na segunda, peraí, peraí, pô. Você sabe que essa coluna vai mudar, né? A vinheta. Vai. DDD. Dieta do Denilson. E a gente vai chegar a 80, tá? Tá bom. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão acompanhando aqui diariamente. E vinha falar de futebol, mas é o reality da dieta. E vamos acompanhar todo esse processo. A gente fala um pouco de tudo. Valeu, Denilson. Parabéns. Amém, irmão Joutos. Tchau. Tchau.